Senhoras e senhores passageiros, pedimos a vossa atenção para as demonstrações de segurança que se seguem. Durante as demonstrações, evitem o uso de auriculares ou equipamentos eletrónicos. Ladies and gentlemen, please stay attention to the following safety demonstrations. During these demonstrations, avoid using headphones or any other electronic devices. Neste avião, existem quatro saídas de emergência devidamente afinaladas com o sinal de saída. Duas portas atrás e duas portas à frente. O descurso para a saída está assinalado por luzes de emergência, que incluem as várias refleturas no chão. Neste avião, existem quatro exceitos de emergência, marcados com um signo de exceito, duas porta-feiras e duas porta-feiras. Lá de emergência, incluindo as flescidas de bando no chão, vão guiar-te para o exceito. Verifique com o fechado, ajustar e abrir o cinto de segurança. Montem o cinto apertado enquanto estiver sentado. Não descoladem a terraza e sentem que o final de apertar cinto estiver assim. Watch how to fasten, adjust and unfasten your seatbelt. Keep your seatbelt fast while seated, during take-off, landing and whenever the fast and seatbelt time is on. Verifique agora o uso do colete de saldo de índices. O colete encontra-se de baixo do seu ascento dentro de uma bolsa. Depois disso, o lado também pode ser usado como boia. Feche a expansão da cabeça pela abertura e ajusta-se o chão para os lados das duas filhas ligadas ao frente da frente. E ajusta automaticamente o chão das duas filhas com a limpeza vermelha ou manualmente o pronto no chute de vermelhos. O colete da perna será acreditado no exterior do avião e o colete da merda e do cariante. Watch how to use the light target. A light jacket is under your seat, inside a bag. When inflated, it can also be used as a clothing device. Place it over your head and secure it by cooling the toothbrush and trunk. It will inflate automatically, cooling down the red pad or manually, blowing into the residue. The light jacket shall only inflate outside the aircraft, including children and in. Em casa de inocente ao avançar o avançar o avançar, a bagagem do avançar é indexada à força. Enquanto a de emergência, when leaving the aircraft, be bolsa e aplaçado o avançar. Este é um segundo avançar, e o que não é que se informarem o avançar. A light jacket is under your seat, the light jacket is under your seat, and the light jacket is under your seat. The light jacket is under your seat. Thank you for your attention. Thank you for your attention. This is a non-small flight flight. Air Force is not allowed inside air class. To complete all the information, please please take the car in the way to the city pocket itself. A light jacket is under your seat. To complete as you will in Change of the officer for down will Metpping when leaving the aircraft at the link pewter to on the end. If you will see us next step in the window and take us to it. Obrigado. 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 Obrigado.